Falando há pouco pra gente, doutor Mauro, sobre o segundo turno nas eleições de 2020 em algumas cidades. Explica pra gente, por favor, por que que em algumas cidades tem segundo turno, por que que em outras não tem? O que que determina que uma cidade terá segundo turno? Fala pra gente um pouco sobre isso. Essa é uma opção do constituinte, do legislador, da lei eleitoral, que diz que a cidade, acima de 200 mil eleitores, 200 mil eleitores, terá o direito de realizar o segundo turno. É evidente que o segundo turno se efetiva quando na rodada do primeiro turno, aqueles, todos os candidatos lançados pelos partidos, ninguém obtém uma maioria absoluta de metade mais um dos votos válidos. Votos válidos, tirando os brancos e duros. Agora, essa história do segundo turno, Valadares, em 2020, passa a ter a busca da verdade real, da maioria absoluta real para se aferir o segundo turno. E modéstia à parte, eu até compartilho com todos aqueles que lutaram incessantemente para que a cidade ingressasse nesse seleto grupo de municípios. Temos aí Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Valadares. E isso é algo importante para a geopolítica, para a importância geopolítica da cidade. A cidade precisa ter uma importância no cenário estadual e nacional. E sendo uma cidade de segundo turno, e isso é democrático, que todos os partidos possam lançar os seus candidatos no primeiro turno e que se apure, caso nenhum daqueles obtenha a maioria no primeiro turno, que se obtenha a busca da maioria, não a maioria artificial, mas a maioria espontânea e real da disputa no segundo turno. E aí os dois mais votados irão para o segundo turno. Então teremos uma eleição disputadíssima e apaixonante na cidade de Valadares, para o bem da cidade, porque isso é da república, da coisa pública, tudo que limita o poder é democrático. E o segundo turno, ele é um limitador de, às vezes, uma minoria que chega ao poder. Então nós temos hoje a apuração da maioria absoluta. E essa realidade, meu caro Elison, meus caros telespectadores, já deveria ter acontecido na cidade, desde 2012. Lamentavelmente, houve a farra da transferência eleitoral em 2012 e nós lutamos contra ela, dessa farra eleitoral de 2012, onde o determinado partido que estava no poder, em 2012 na cidade, a DRED preparou aí transferências fraudulentas para a cidade de Periquito, para NAC, para Marilac e outras mais. Coroaci, até pagando eleitores para transferir títulos para esvaziar o cadastro eleitoral de Valadares e impedir que a cidade tivesse o segundo turno lá em 2012. E a história seria outra nessa cidade, história política, evidentemente, e administrativa. Isso, é uma situação...